Ei! Sou o Zé Cavaleiro, sou cantor, compositor. Meu nome de batismo é José de Ribamar Coelho Santos, nasci em São Luís do Maranhão. Essa coisa da crise do disco é uma coisa que já vem sendo decantada há muito tempo. Ela existe de fato, porque não é uma crise só financeira. Ela tem a ver com o avanço tecnológico. Ficou muito fácil consumir música. Meus discos mesmo estão em vários sites de busca. Você chega lá em vários sites que tem aí de procura, você vai lá, estão todos os meus discos gratuitamente. Eu não recebo nada por isso. Acho importante, acho legal que tenha. Mas acho também que o artista tem que se preocupar. e isso vem sendo discutido muito com a preservação do direito de autor. Porque o grande patrimônio do artista é a sua obra. Se você der aquilo que você produz, então você não tem nada mais para vender. Eu tenho tentado fazer uma coisa bem equilibrada. Faço os discos físicos, mas também ponho músicas para download gratuito no site. Esse último disco que eu lancei, que é um duplo, Coração do Homem Bomba. Eu pus no primeiro volume uma música, Toca Raul, para download gratuito. Depois pus outras três músicas do disco 2. E pretendo fazer isso daqui por diante. Esse disco que eu vou lançar agora também, a gente vai disponibilizar uma ou duas músicas. Então você vai jogando nas duas frentes. Agora, como artista e por interesse até pessoal, eu quero que o disco permaneça. Mas também tem uma coisa muito particular que é o meu gosto de ouvinte pelo disco. Eu sou muito apaixonado pelo disco. Coleciono vinis até hoje. Tenho uma ligação quase afetiva com essa coisa do disco. É uma coisa da minha infância, né? E não gostaria de ver o disco morrendo. Acho que não vai morrer. Vai virar uma outra coisa. Vai virar uma coisa de gueto, de um nichozinho de mercado ali. Mas a mágica do disco eu acho que permanece. Se liga na UFG! Tchau, tchau!